Bem-vindos a Budag Nerd! Vamos conferir os principais lançamentos de cinema agora em agosto, então fica ligado aí! No dia 2 tem o filme Ana e Vitória, e esse filme é uma comédia romântica e lhe conta a história de como a Ana e a Vitória se conheceram e montaram a dupla. Pra quem é fã das músicas delas, ou pra quem tá curioso pra saber como tudo começou, a gente indica esse filme. E aí no mesmo dia tem o filme O Nome da Morte, e esse filme tem o André Matos e o Matheus Nastergari no elenco. Ele vai contar a história do Júlio Santana, que é um matador de aluguel, confessou ter assassinado 492 pessoas. Olha, é uma história baseada num livro que conta a história real desse matador. É aquele tipo de história surreal que nem parece de verdade. Olha, eu acho que deve ser bem interessante pra quem curte esse tipo de filme com crimes e relatos verídicos. E também no dia 2 vai ter o filme Acrimônia, e esse filme fala de uma esposa fiel que tá cansada de ficar do lado do marido, aí ela fica enfurecida quando ela descobre que foi traída. Treta! Medinho desse filme! E no dia 2 a gente tem finalmente o Mamma Mia! Lá vamos nós de novo! E depois de 10 anos do primeiro filme a gente vai ver de novo a Meryl Streep, Amanda Seyfried, o Pierce Brosnan, o Colin Firth e o Stellan Skarsgård, na continuação dessa história que é uma adaptação do musical da Broadway, com músicas do ABBA. O musical original da Broadway é ótimo e eu curti muito o primeiro filme, então eu tô animado pra ver essa continuação. O filme também vai ter a participação da Cher e do Andy Garcia, então tem tudo pra ser um bom programa pra quem curte musical, né? Também no dia 2 tem Mentes Sombrias. E aqui a gente vê que depois de uma doença matar quase todas as crianças, os 2% que sobreviveram desenvolvem superpoderes, e são postos num campo de concentração pelo governo. Aí uma menina escapa, se junta com um grupo de adolescentes que fogem do governo. Bom, no dia 9 tem um filme que eu não sei, eu fiquei curioso, né? Que é o Mega Tubarão. Bom, aqui a gente vê que um submarino foi atacado por uma criatura gigantesca que achavam que seria uma criatura extinta. Bom, o submarino ficou incapacitado no fundo da fossa mais profunda do Pacífico e com a tripulação presa dentro dele. Então, o mergulhador especializado em resgates em águas profundas, que é o Jonas Taylor, aqui o Jason Statham, é recrutado pra salvar a tripulação, né? Olha, não sei, tá ali no meio entre uma galhofa, um filme abacaxi, ou um filmão de ação, né? Vamos ter que conferir. Também no dia 9 tem o filme Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Nesse drama, o Joe é um veterano de guerra e ele ganha vida resgatando jovens desaparecidas. Mas numa das missões, as coisas ficam fora de controle. Pelo trailer, parece um filmaço daqueles que a gente só consegue relaxar depois que acaba o filme. É, nesse dia tem um filme que parece também bem interessante, que é O Animal Cordial. É um terror brasileiro que conta a história de uma invasão num restaurante em São Paulo. E nesse assalto, dois ladrões armados rendem o dono do lugar a alguns funcionários e clientes. Olha, é um filme de terror que retrata o que muitas pessoas sofrem todos os dias no Brasil. Esse filme, ele tem ótimos atores, né? Como a Camila Morgado e o Murilo Benício. E no dia 9 tem o Vidas à Deriva. E é um filme baseado numa história real de sobrevivência. E esse filme vai contar a história da Tami e do Richard. Eles estavam lá velejando de boas ali pelo Tahiti e eles foram atingidos por uma tempestade terrível. Parece ser daqueles filmes de ação bem emocionantes. Eu quero ver esse filme com certeza. Bom, no dia 16 tem um que eu tô achando que vai ser um filmaço, que é O Protetor 2. Essa é a sequência dos feitos do Robert McCall, que é um agente aposentado que ajuda pessoas em perigo. Esse filme é com o nosso querido Denzel Washington. A gente vai assistir esse filme certo, né? E nesse mesmo dia tem Christopher Robin, Um Encontro Inesquecível. Agora o Put, Grão, Abel, Leitão, que são os amigos do Christopher, eles vão se aventurar no mundo real pra ajudar o Christopher, então, a se lembrar daquele garotinho amoroso, brincalhão, que ainda tá dentro dele. Eu preciso ser sincera que pelo trailer eu não curti muito as texturas desses bichinhos, assim. Achei eles meio durões. Mas, vamos ver no filme. Eu ainda não me conformo que é Ursinho Pouco. Quando eu era pequeno eu chamava de Ursinho Pouf. Bom, no dia 23 tem o Slenderman Pesadelo Sem Rosto. Olha, uma criatura chamada Slenderman é um ser maligno que ficou conhecido por assombrar, perseguir, sequestrar e aniquilar jovens imaturos e crianças indefesas. Olha, é um terror sinistro. A galera que curtiu o game aqui vai assistir esse filme no cinema com certeza, né? E nesse mesmo dia tem a primeira noite de crime. E esse filme fala de um novo experimento social, onde são permitidas 12 horas sem lei. E o governo acaba incentivando as pessoas a seguirem o desejo deles pelo crime sem punição durante essas 12 horas. Essa franquia Purge é extremamente forte. Os filmes são muito bons. A gente recomenda pra quem gosta daquele tipo de filme de terror chocante. Ah, eu curto demais essa franquia, né? Bom, a gente tem no mesmo dia o meu ex é um espião. Que é uma comédia, assim, meio besterol com a Mila Kunis. Esse filme conta a história de duas melhores amigas que são empurradas inesperadamente por uma conspiração internacional quando o ex-namorado da Audrey aparece no apartamento dela com uma equipe de assassinos. Não dou muita coisa por esse filme aqui, né? Mas vamos ver. Quando ver vai ser engraçado. E também no dia 23 tem Escobar, a traição. E aí esse filme ele vai falar sobre o relacionamento de uma jornalista com o traficante de drogas Pablo Escobar. Sendo com a Penélope Cruz e com o Javier Bardem, já é uma indicação de um baita filme. E no dia 30 tem aqui o último filme que a gente separou nesses destaques do mês. Que é Os Jovens Titãs em Ação nos Cinemas. Bom, aqui a gente vê os Jovens Titãs viajando pra Tincental pra realizarem os sonhos deles de terem o seu próprio filme, né? Mas quando tudo dá errado por causa de um super vilão, as coisas se complicam e a amizade deles é abalada colocando eles em risco, né? Parece ser muito divertido. E aí, pessoal? Qual o filme que vocês curtiram mais desse mês de agosto? Comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!